Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, galerinha, vamos corrigir agora a questão 89 da prova do CFS, Escola de Especialista de Aeronáutica, segunda de 2023. Mas antes, se você está vendo pelo YouTube, já deixa aquele like e já compartilhe, já comente, tá? Para que esse vídeo chegue a mais alunos e assim consiga aprender Física de uma forma simples e objetiva. Se você está vendo pela plataforma, não deixe de avaliar e também fazer seu comentário, tá? Qualquer dúvida, existe aqui embaixo o link do grupo. É só você entrar no grupo, chamar pelo Pará, que eu estarei lá para poder te ajudar e tirar a sua dúvida. Fechado? Já curtiu? Já comentou? Então vamos lá para a correção. Nas alternativas a seguir, demonstram-se quatro maneiras diferentes de associar cinco capacitores de mesmo valor de capacitância, C. Então todos os capacitores têm a capacitância igual a C. São iguais. Assinado a alternativa que apresenta o valor da associação com menor valor de capacitância equivalente. Então vamos já deixar marcado aqui o que ele quer. Ele quer o menor valor de capacitância equivalente, tá? Então não tem muito o que correr aqui não, gente. A gente vai ter que resolver um a um e descobrir a menor capacitância, tá bom? Então como a gente não é de vinha, escolhe aí, tá? Vou começar da letra A e vamos fazer. Então aqui na letra A a gente tem três capacitores em série em cima e dois capacitores em série embaixo, tá? Fazendo essa capacitância de cima, quanto que vai dar? Quando tá em série e eles são iguais, você pega o valor de um e divide pela quantidade, não é assim? Então aqui em cima vai dar C sobre três. E aqui embaixo vai dar C sobre dois. Fechado? Agora eu tenho C sobre três em cima e C sobre dois embaixo. Quando eles estão em paralelo, o que a gente faz? A gente soma. Então a minha capacitância equivalente aqui vai ser igual ao C sobre três mais o C sobre dois, certo? Fazendo essa soma aqui, a gente deveria tirar o MMC, que vai dar seis. Seis por três dá dois. Seis por dois dá três. Agora multiplica lá o numerador, né? Então aqui vai dar dois seis mais três seis, tá bom? Aqui é a matemática. É o que você aprende lá na básica, tá? Tem macetinho pra fazer? Tem. Se você souber, já resolve. Quanto que vai dar aqui? Vai dar cinco C sobre seis, tá? Bom, quanto que dá cinco dividido por seis? Bom, vamos fazer aqui um rascunho. Cinco dividido por seis, boto zero, fica cinquenta. Seis vezes oito, quarenta e oito, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. Dá aproximadamente zero vírgula oito. Como ele quer a menor capacitância, isso vai ser legal pra gente descobrir, tá? Quem é o menor, tá bom? Então achei a letra B. Dá zero vírgula oito, uma capacitância baixa. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B eu tenho dois capacitores em paralelo aqui valendo C. Depois tem um capacitor aqui valendo C. Depois tem mais dois capacitores aqui em paralelo valendo C. Bom, como é que vai ficar isso? Deixa eu desenhar aqui um circuito simplificado de como vai ficar. Esses dois capacitores que estão em paralelo, a gente vai somar, certo? Então vai dar dois C. Aí aqui continua C, que é esse aqui que está no meio. E aqui também vai dar dois C, tá? Agora eu tenho, deixa eu te botar a visão aqui, ó. Eu tenho esse capacitor em dois C, em série com aquele C e em série com esse dois C aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a capacitância equivalente desses dois, tá? Como eles são iguais, pego o valor de um e divido pela quantidade. Dois C dividido por dois vai dar C. Com isso, gente, vê se você pega a visão. Aqueles dois capacitores de dois C, ficou valendo C, que vai estar em série com um outro capacitor que eu não usei na conta que vale C. Quanto que dá essa capacitância equivalente aqui? Como eles são iguais e estão em série, pego o valor de um e divido pela quantidade. Que vai dar o quê? C sobre dois. E vai ser igual a 0,5C, tá? Só é acrescentando aqui o C, que eu esqueci de colocar, 0,8C. E aqui 0,5C. Por enquanto, a gente já sabe que a A não é a menor capacitância. Por quê? Porque a B já deu menor, tá? Então a A já está fora da nossa alternativa. Vamos agora para C? Como é que fica C, tá? Na C eu tenho três capacitores aqui em paralelo, que é só somar, e dois em paralelo também, que é só somar, certo? Somando aqui, quanto que vai dar? Vai dar 3C. Então aqui eu tenho 3C. Esses três capacitores sendo somados, tá? Porque está em paralelo, a capacidade equivalente é só somar. Show? Tem ali uma luzinha brilhando, tem que ficar a cabeça assim. E agora aqui, aqueles outros dois, vão ficar o quê? 2C. E agora, o que a gente vai fazer? Para, como eles estão em série, o que a gente faz? Como eles não são iguais, não dá para pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade. A gente vai ter que fazer produto pela soma, tá? Então, sec vai ser igual a 3C, vezes 2C, sobre 3C, mais 2C. Isso vai dar uma coisa grande, tá? Vamos lá. Vai dar 6C ao quadrado, grande, que eu falo em relação ao valor, dividido por 5C. Corto um C de cima e um C de baixo, vai dar 6 dividido por 5, que vai dar 1,2C. Bom, já está fora da brincadeira, né? Já ficou maior do que a letra B. Então, esse aqui também está fora, tá? Agora, a gente fica com a letra D e a letra B, tá bom? Vamos agora para a letra D. Deixa eu descer um pouquinho aqui, minha telinha de trabalho, tá? Vamos aqui. O que eu tenho na letra D, gente? Ó, se eu chamar aqui de A e chamar aqui de B, eu sei que esses dois capacitores lá em cima estão em série, esses dois aqui embaixo também estão em série e aqui no meio eu tenho um capacitor aqui C. Então, a letra D é mais ou menos isso daqui, ó. Para quem não está conseguindo pegar a visão. Eu tenho aqueles dois ali em série, eu tenho um aqui no meio e eu tenho mais dois aqui, tá? É desse jeito que está o circuito. Então, esses dois aqui que valem C, quanto que vai dar isso daqui? Está em série, pega o valor de 1 e divide pela quantidade. Esse aqui de cima vai dar C sobre 2. Esse aqui do meio continua sendo C. E o de baixo também vai dar C sobre 2. Beleza? Agora, com eles em paralelo, é só somar, certo? Então, vai ficar C sobre 2 mais C mais C sobre 2. Bom, C sobre 2 mais C sobre 2 vai dar C. Mais esse outro C aqui. Então, isso vai ser igual a 2C. Opa, ficou um valor bem alto, né? Então, a letra D também não é. Então, gente, o capacitor aqui, o circuito que tem a maior capacitância é o circuito da letra B. B de Brasil, tá? Show? Entendeu? Se entendeu, já deixa o seu comentário. Se não entendeu, também já deixa o seu comentário. E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, resposta certa, letra B. E não esqueça, eu parar, estou com você até o final da preparação que você está fazendo. Mac!